A partir de agora, todos os postos de combustíveis devem exibir apenas dois dígitos após a vírgula na tabela de preços cobrados do cliente. Chegou a conta certa, a gente ia fazer uma conta certa até de cabeça bem rápido. Para alguns, a mudança é sinônimo de esclarecimento. Se interferisse no consumo final, seria interessante, mas não é o caso. A mudança ocorre nos painéis de anúncio de preços e para os visores as bombas de abastecimento. Agora, só pode haver duas casas decimais e fica proibida a exibição do terceiro dígito como antigamente. A alteração não deve influenciar no preço final ao cliente, é só uma orientação ao consumidor. Essa resolução é meramente informativa, é como o consumidor vai ver no ato do abastecimento o preço final do combustível. É importante que os consumidores estejam atentos a isso, porque a resolução não interfere. A ANP, o PROCON e nenhum outro órgão tem competência de precificar produtos e serviços. Então, não há uma interferência nem para mais nem para menos no preço. Segundo a ANP, casos expostos têm painéis antigos. O terceiro dígito precisa ficar zerado. Em geral, eles diminuíam o tamanho dessa terceira casa, levando ao consumidor que de fato fosse só duas casas. E a terceira casa decimal eles diminuíam, colocavam o nove bem diminuto, dando essa surpresa ao consumidor. A mudança pode até trazer mais clareza, mas alguns consumidores seguem insatisfeitos. E não é com a exposição do preço. Eu acho que a mudança que deveria ter é abaixar esse combustível, está muito caro. É essa mudança, não dos dígitos. Mas o governo aqui é o responsável por isso. Ele, se quisesse, melhoraria, mas não é o que ocorre. Em Manaus, o PROCON realiza semanalmente fiscalizações e impostos de combustíveis. A ANP é uma parceira do PROCON, nós temos um acordo de cooperação técnica, onde estamos começando um processo de treinamento, para que nós possamos, como PROCON, também fazer a verificação referente à qualidade, que essa é a competência da ANP, ver a qualidade do produto, do combustível que o consumidor adquire. O cumprimento da resolução pelos postos será verificado em ações de rotina da ANP. Se houver infração, é aberto um processo administrativo, previsto em lei, com penalidades e sujeito a multas. É uma exigência técnica lá por parte do Inmetro. A nossa parte é de exibição que está em coerência com o código de defesa do consumidor.